Um beijinho no canto da boca, só se foda, minhas colegas, pode botar no... Amigo WBB, eu sou vergonhistoso Um abraço pra coronavírus Vambora amor, no baile de Liverpool, assim Outro patamar, outro patamar Vambora amor Ritmado, ritmado, muito ritmado Desce, não desce, não desce, não desce, não desce, não desce, não vinha, não desce Desce, não desce, não desce, não desce, não vinha, não desce Eu vou descendo no que desce, desce sendo no talento Eu vou descendo no que desce, desce sendo no talento Hoje em quatro eu vou rando, fica de quatro, então fica Hoje em quatro eu vou rando, fica de quatro Hoje em quatro eu vou rando, fica de quatro, então fica Vambora amor, vambora amor Seu monstro Confesso e apaixonei, confesso e apaixonei Quando eu conheci o estágio, fui logo precisar Veio a tapa da Espanha e de quatro me botou Veio o DJ Mac e de quatro me botou Tô botando nela, tô botando nela Tô sacado cada no bar da favela Tô botando nela, tô botando nela Tô sacado cada no bar da favela Outro patamar Abre o dedo, youtuber Seu doidão A novinha aqui do baile gosta de dançar de quatro O GW tá cantando e o piribolo é bolado Olha o DJ vai na continuação, vamos novinha que cala de plato Vá, 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 vá Joga essa buda pro alto, vá, 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 vá Joga essa buda pro alto, vá, 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 vá Suada puhada Suada puhada Suada puhada Luís cadão Luís cadão Alô Dentinho safadão Polys cadão Chama que vem S é Prava Bom bora, vamo tá canassa debochada Debochada Mais 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 bravo Da WT do youtuber, seu monstro! Bota o capacete, teu amigo ta foda neguinho! Então agora vai, vamo acelera agora! Agora vai! 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Eu saindo rebon, 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 rebon herpon Se ninguém tá vindo, tô com acertado Vai ser tacado, tô com acertado, tô com acertado Vai sentando devagar, vai quicando devagar Bota tiripo em caixa mas a se machuca Mais, 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 mais brabo que o WD do Youtube Ainda tá pra nascer, bebê O WD é o frente do Youtube, entendeu? Bota tiripo em caixa mas a se machuca Bota tiripo em caixa mas a se machuca Bota tiripo em caixa mas a se machuca Hoje eu sou caída Bota tunela, bota tunela Só catucada no barco da travela Bota tunela, bota tunela Só catucada no barco da travela A bimba te de pata, ela fica de quarta Bimba te de pata Bica de pica 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 Frega bunda, joga bunda, joga bunda Frega bunda, joga bunda Ele vota sin 느낌이 Joga bunda, joga bunda, joga bunda Frega bunda, joga bunda, joga bunda Dança, seu bumbum balança Tu desce balança, balança, balança T Daddata me untando no youtuber Seu monstro Que passe o capacete, Vamos botar tiroEmpurri em caixa mas vai ser majuca Ae WD do Youtube Tá foda mmaim Ativou, manda o puto dessa arabeada Bota a tonela, bota a tonela Soca a trocada no barco pra te ver ela Bota a tonela, bota a tonela Soca a trocada no barco pra te ver ela Me bate de pato, ela fica de pato Me bate de pato Pica de pica de pica de pica de pica de pica Vambora, ô monessa, ô monessa, ô monessa Ó os cria no estúdio, presente aí Alô, ele ser cromadão lá do Iraque que tá aí Vambora, chama, chama, chama Alô, parceiro MV de Araruama Chama, chama quem vem vambora Se você joga sujão, eu fico maluco Então fica de quadro até o chão Desculpa eu nem me apresentar É ele ser cromadão Não sou pra te falar O que fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Você pode levar agora Esse era do bebê do clube, o mais tru do momento Bom, bom pra cá, fumaça pro ar, vou te sarrar de copo na mão Bom, bom pra cá, fumaça pro ar, vou te sarrar de copo na mão Então repara, quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque que a tua demora, mas eu não sei o que você vai imaginar É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, fumaça pro ar, vou te botar aqui Então vai já se prepara, não vai já se prepara, não vai já se prepara Não vai já se prepara, não vai já se prepara Então repara Toma sequência Toma, 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 toma Toma sequência Toma, toma, toma Você é malvado, muito atrevida Joga na minha cara, joga na minha cara, desce e me instiga Sobe e me excita, fé pra tu maluca Você é uma delícia Abre o dedo youtuber, seu doidão Outro patamar Ah, isso, eu peguei Não sei se tá no melhor barbie da cidade Tá, tá me entendo, youtuber? Seu monstro! Outro patacete, que teu amigo tá foda, bebê Mais, 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 mais Sabe que o WD é o YouTube? Ainda tá para em cima, bebê O WD é o frente do YouTube, entendeu? Ei! Oh! Oh, tiranhão! Tá na área! Outro patamar Outro patamar Outro patamar